Oi gente, hoje vim compartilhar esse vídeo com vocês, é dos preparativos do chá de cozinha da minha colega A decoração do chá foi bem simples, econômica e fofa, 97% dos materiais que usei foi reciclável Por esse motivo saiu baratinho, tudo o que vou mostrar a seguir tem vídeo no canal ensinando Vou deixar o link de todos aqui na descrição do vídeo Bom, montei esse letreiro 3D, usando papelão, escrito chá da jame Fiz esse bolo fake, olha esses pombinhos que coisa mais linda, deixou o bolo com a cara super romântica Para colocar o bolo em cima, fiz esse suporte de doces, usando papelão Fiz também essa xícara, usei uma garrafa pet E para o topo do bolo, fiz esse bule de isopor Gente, essa bola de isopor é mega baratinha, não vai pesar no bolso e o resultado é esse Maravilhoso! Também fiz esses corações 3D, para montar o painel Uma graça né? Fiz também essas rosas, para montar esse centro de mesa Esse galinho com rosas menores, usei junto com bule, para decorar o topo do bolo É um pouco trabalhoso, mas o resultado é surpreendente Depois do chá, você pode usá-los para decorar algum ambiente da sua casa Usamos essa mesa de vidro O local escolhido foi o salão da igreja que congrego, que por sinal não cobrou nada Para você que também quer economizar, verifique se sua igreja tem algum salão para festas A maioria delas não cobram, e quando cobram, a taxa é menor que outros salões A mesa de madeira foi usada para armazenar os presentes Se você não quiser ter muito trabalho para decorar o seu chá Você pode usar algum utensílio da sua casa mesmo, como por exemplo, pratos, panelas, bule, entre outros Para o centro das mesas, minha colega ganhou algumas garrafas de esminófio e decorou com bexiga Decorei essa tábua de corta-carne Nela está escrito, obrigada pela presença Para decorar a mesa, também colocamos alguns docinhos Essa foi a lembrancinha do chá Uma mini frigideira de EVA Minha colega serviu refrigerantes, acompanhado de doces e salgados Infelizmente, não tive tempo de filmar O pouco que ficou registrado foi graças a minha sobrinha de 9 anos Que acompanhou e filmou A filmagem não ficou tão boa quanto gostaria Mas levando em consideração que foi uma criança de 9 anos que fez Ficou ótimo Graças a ela, pude vir aqui compartilhar essa ideia com vocês E mostrar que a gente não precisa ter muita grana Para fazer uma decoração simples e ao mesmo tempo fofa É isso pessoal, espero que de alguma forma possa ter ajudado com essa inspiração Por hoje é só, fiquem todos com Deus Até a próxima Tchau, tchau